A gente tem que fazer o governo, a gente tem que fazer o governo 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 E agora vamos, como você disse, fazer a música de sexo. Então, vamos lá. O que é isso? 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 Ok, é isso. É isso que são nossos irmãos. Apresenta toda a nossa memória, nossa adolescência. Eu vou me挿 agora però não acontece. Eu não sou muito bem, mas alguém sempre com o o clopo, não conheço mais o que eu não conheço. Não conheço mais. Não conheço mais. Não conheço mais. E esse número é para ele e para todos os conhecimentos. Então, esse número é... E para essa galera também. Esse número é chamado Grandpa is an asshole. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.